Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 12 de julho e está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Delona Busa, aqui comigo está a jornalista GCL da Alpiaz e a gente começa falando sobre duas leis que foram promulgadas agora na semana passada, publicadas no Diário Oficial do Estado e já estão em vigor. Uma delas é de autoria da deputada Luciane Carminati e institui aqui em Santa Catarina o programa Jovem Agricultor. O objetivo é manter os jovens filhos de agricultores mais tempo no campo. É isso, né, Gi? Exatamente. Essa proposta apresentada pela deputada Luciane Carminati tem o objetivo de incentivar a permanência do jovem no campo e por isso propõe alguns incentivos, entre eles, a disponibilização de linhas de crédito com características diferenciadas para o financiamento, para a aquisição de compras de máquinas, de equipamentos e de insumos agrícolas, né, incentivo através de prazos diferenciados para esse público com a intenção de fazer com que o jovem filho do agricultor permaneça no campo, né, o campo que é tão importante no fornecimento de alimentos para os grandes centros, né, e uma alternativa também para evitar a grande concentração de pessoas somente nos grandes centros urbanos. Nós conversamos com a deputada Luciane Carminati, que é a autora desse projeto que virou lei e agora só precisa da regulamentação pelo governo do Estado. Vamos ver o que a deputada falou. Nós temos em torno de 3% das propriedades rurais que são administradas por jovens em Santa Catarina. Com esse projeto de lei que agora se torna lei, nós pretendemos que mais jovens façam a escolha, optem por ficar na propriedade rural. Na medida em que esse programa prevê acesso ao crédito facilitado para aquisição de equipamentos, né, e também acesso ao crédito para insumos agrícolas. Esse é um grande desafio porque nós precisamos da produção de alimentos e também precisamos, né, evitar cada vez mais o inchaço dos grandes centros. Nós escutamos aí então a deputada Luciane Carminati, que é a autora desse projeto de lei que busca a permanência do jovem no campo. E um outro projeto de lei que foi promulgado na semana passada é de autoria do deputado Marcos Vieira e busca o que, Gisele? Então, essa proposta cria o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha em Parques e Trilhas de Santa Catarina. O objetivo é incentivar a exploração sustentável dessa prática de esporte aqui no Estado, né. Para isso, o projeto prevê que o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, ele elabore junto com as associações locais, o regulamento, os estudos necessários para fazer a demarcação geográfica desses pontos, para fazer a sinalização e também para a implantação de circuitos internos de trilha para ciclismo. Então, um projeto com foco no incentivo ao turismo com a prática de esportes, né, do ciclismo de montanha. Um projeto que virou lei, como você falou, Deluana, e dependendo também só da regulamentação do governo do Estado. Projeto de autoria do deputado Marcos Vieira, sancionado e agora só dependendo da implementação efetiva. Mudando um pouco de assunto, hoje, pela manhã, a gente teve uma reunião da Comissão da Criança e do Adolescente, de um grupo de trabalho dessa comissão, né, que é presidida pela deputada Marlene Fengler, que busca combater a violência contra os menores. Como é que foi essa reunião? Exatamente. Essa reunião conta com a participação não só da Assembleia Legislativa, né, representada aqui pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas também de outros órgãos públicos que tratam dessa pauta, né, entre eles o Ministério Público do Estado, e o Tribunal de Justiça. E na manhã de hoje, o Tribunal de Justiça apresentou alguns estudos, né, os projetos, as ações que eles desenvolvem nesse sentido, né, no trabalho de combate à violência contra crianças e adolescentes. Outra questão que foi tratada nessa reunião, e todos os membros enfatizaram a importância, é da criação de um plano estadual da primeira infância. Santa Catarina ainda não tem esse plano regulamentado, já existe um plano nacional de primeira infância, e a intenção, então, é partir dessas reuniões, desse grupo técnico de trabalho, é alinhar, né, as diretrizes, as ações que devem ser implantadas por meio desse plano estadual da primeira infância, plano que depois de criado, deve ser seguido pelos municípios catarinenses, né. A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a deputada Marlene Fengler, ela reforçou a importância da criação desse plano. Vamos conferir. Como é que a gente vai exigir que os municípios façam um plano municipal se nós não temos um plano estadual, né, que é o marco legal da primeira infância? Então, assim, é muita coisa para ser feita, mas que quando a gente tem um grupo que está disposto a trabalhar, a cooperar, a trabalhar de forma conjunta, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fortalecer ainda mais o que já existe. Agora vamos falar um pouco sobre a reforma da Previdência, que já está tramitando aqui na Casa, e hoje é um período importante também, porque às 18 horas de hoje termina, se encerra, né, o período de inscrição para as entidades representativas de classes se inscreverem para participar da audiência pública, que vai ser realizada na segunda-feira da semana que vem, né, Gisele? Exatamente. A audiência pública está marcada para o dia 19 de julho, que é a outra segunda-feira, a partir das 3 horas da tarde. E para isso, para que haja participação das entidades de classe, dos representantes das categorias, é necessária, então, essa inscrição prévia, que se encerra hoje às 6 horas da tarde. A inscrição é essa que deve ser feita pelo e-mail, a gente até tem um e-mail para colocar no vídeo, coordenadoriadascomissões.sc.gov.br. Lembrando que só poderão participar as entidades inscritas, mesmo que seja só virtualmente, né, é necessária essa inscrição prévia. E amanhã haverá reunião conjunta das comissões, das três comissões permanentes que tratam desse projeto da reforma da Previdência aqui no Legislativo, que são a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e de Trabalho, Administração e Serviço Público. Amanhã eles se reúnem e aí eles já devem definir a sistemática dessa audiência pública que será realizada, então, na próxima segunda-feira. Lembrando que também com restrições aqui, né, no acesso ao Palácio de Barriga Verde, em virtude da pandemia do novo coronavírus, né, então o acesso também vai ser limitado e as informações a gente vai trazer no decorrer da semana. Lembrando também que vai ter período para apresentação de emendas dos parlamentares e a expectativa, né, Gisele, que no dia 4 de agosto ocorra a votação final da reforma da Previdência do Serviço Público Estadual aqui na Assembleia Legislativa. Vamos falar um pouco com o pessoal das redes sociais, é o Rony Ramos que está aqui com a gente já. Rony, qual o destaque das redes? Olá, meninas, você que nos acompanha, e ainda um pouquinho sobre essa questão da reforma da Previdência, a gente está com história ativo lá no Instagram sobre essa questão da inscrição das entidades. Então, você pode acessar lá, arrastar, e já vai direto ao acesso de como fazer a inscrição. Hoje, no deputado da rede, a gente traz um post, um destaque do deputado Bruno Souza, que ele fala sobre as questões do federalismo no Brasil. O deputado critica a alta concentração de renda lá em Brasília e a dificuldade dos estados a ter acesso a esse dinheiro. Então, ele faz aí uma reflexão no Instagram dele sobre o verdadeiro federalismo que deveria de existir no Brasil. Então, você se interessa sobre esse assunto, é só acessar o brunossouza.sc e conferir o pronunciamento que ele fez aqui na tribuna do Parlamento. Outro destaque nosso das redes sociais é o grupo de trabalho que está vendo as questões do Magistério Estadual, que a gente teve uma reunião bem importante na semana passada com a participação do Sinti, e também todas as reivindicações sobre a questão do piso dos 5 mil. Não só disso, mas uma série aí de questões que eles elencaram. Então, a Agência L, a nossa agência de notícias, fez uma reportagem específica sobre esse tema e a gente subiu um post lá no Instagram e no Facebook da Assembleia Legislativa sobre esse tema. Então, se você é servidor da saúde, quer dizer, da educação do Magistério Estadual, é só acessar as redes sociais da Assembleia Legislativa ou arroba Assembleia SC Meninas. Lembrando que essa comissão foi tratada especificamente, uma comissão provisória, e que trata especificamente do plano de cargos e salários do Magistério. Então, essa comissão também teve os trabalhos estendidos para a elaboração de um relatório final, então, com uma nova proposta que atenda aos anseios da categoria. É, e a gente até tem recebido já algumas manifestações também da categoria pelas redes sociais da Assembleia, então, para isso é que estão nossas redes lá. Você também pode se manifestar, enfim, os deputados também estão sempre de olho e os 40 parlamentares também estão ativos nas redes sociais. Você pode acessar, procurar um deputado aí que representa, ou representa a sua região, e também mandar sua mensagem direta para eles. Ok, Rony, muito obrigada. Além da reforma da Previdência, a carreira do Magistério, outro assunto que continua sendo bastante discutido aqui na Assembleia Legislativa é a questão da pandemia do novo coronavírus. Na semana passada, três medidas provisórias editadas pelo governo do Estado chegaram aqui na Assembleia Legislativa e devem ser analisadas aí nos próximos dias pelos deputados aqui da casa. Três medidas provisórias que falam sobre diferentes assuntos, todos relacionados à pandemia, né, Gi? Todos relacionados à pandemia e ações que já são implementadas aqui em Santa Catarina, né? O que o governo está fazendo, então, é mandando essas medidas provisórias para a prorrogação de todas essas ações, né? A primeira delas seria com relação ao pagamento de gratificação aos profissionais que atuam na linha de frente da Covid, né? Então, o que acontece? O Estado está pagando, desde o ano passado, uma retribuição por produtividade médica, tanto para profissionais que atuam nas unidades hospitalares e assistenciais geridas pelo Estado e também nas organizações sociais que têm os servidores do Estado. Então, o governo está mandando essa medida provisória para prorrogar até o dia 30 de setembro o pagamento dessa gratificação aos profissionais de saúde que estão atuando aí na linha de frente, né, da pandemia do novo coronavírus. A segunda medida provisória trata da suspensão do cumprimento das metas quantitativas e qualitativas de procedimentos eletivos realizados por prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade. O que é que acontece? Antigamente, os hospitais, para eles receberem os recursos do Estado, eles tinham uma meta de cirurgias eletivas para cumprir, né? Isso era uma exigência. E aí, agora, por conta da pandemia, justamente pelo cancelamento, pelo adiamento de muitos procedimentos eletivos, que são aqueles que não são emergenciais, né, o governo do Estado, então, suspendeu essa exigência aí, está disponibilizando os recursos, mesmo que os hospitais não cumpram essas metas de cirurgias eletivas, de procedimentos eletivos, né, o que é muito normal nesse período de pandemia, quando estão sendo priorizados os atendimentos, né, nesse caso dos pacientes acometidos pelo novo coronavírus. Então, também fica suspenso o cumprimento, a exigência do cumprimento dessas metas até o dia 30 de setembro, né? E a terceira medida provisória, ela prorroga, então, o ressarcimento dos leitos de UTI não habilitados pelo Ministério da Saúde e que são disponibilizados aqui em Santa Catarina para o atendimento dos casos de COVID-19, né? Ou seja, são hospitais que atendem pelo SUS e não estão sendo custeados pelo governo federal. Então, o Estado paga esse ressarcimento pelo atendimento que eles fazem aos pacientes com o novo coronavírus, pagamento de R$ 1.600,00 de diária por leito de UTI utilizado para o atendimento. Então, essa medida provisória também deve ser prorrogada até o dia 30 de setembro. Essas três medidas provisórias deram entrada aqui na casa na semana passada e agora, nos próximos dias, os parlamentares devem aprovar a adincibilidade, ou seja, o início da tramitação delas aqui no Parlamento Catarinense. Além dessas medidas provisórias, a gente também produziu aqui, na verdade, a setor de comunicação aqui da casa, uma série especial sobre COVID-19 aqui em Santa Catarina. Exatamente. Na semana passada, a gente já chamou, já fez a divulgação, é uma série de reportagens produzidas tanto pela TV quanto a agência Rádio A.L. A gente até tem imagens aí do site da Assembleia Legislativa da agência, www.alesc.sc.gov.br, onde vocês podem acessar esse material especial que traz muitas informações relacionadas à pandemia do novo coronavírus. Traz detalhes sobre a vacinação, a gente ouviu especialistas, infectologistas, quais os tipos de vacinação, quais as diferenças entre as vacinas. Falamos dos projetos apresentados aqui pelos parlamentares para ampliar a transparência nesse processo de vacinação aqui no Estado. Falamos também das sequelas da COVID-19, há um registro grande de pacientes que já sentem os reflexos das sequelas da COVID-19 e que é uma preocupação aqui dos parlamentares também, que já estão defendendo a criação de um centro de reabilitação pós-COVID. E falamos também, que inclusive foi uma reportagem conduzida por você na TV, né, Deluana, com relação aos impactos financeiros e econômicos da pandemia do novo coronavírus, catarinenses que foram afetados, setores que foram bastante prejudicados. E a gente mostrou também de que forma, né, que eles estão enfrentando. Tentando se reerguer, afetou bastante o setor de bares e restaurantes e a gente conversou com algumas pessoas sobre de que maneira que elas estão buscando se reerguer no meio dessa pandemia. Exatamente, então todas essas matérias já estão disponíveis no site, no nosso canal no YouTube, na programação da TV e também na Rádio AL para vocês acessarem e terem informações atualizadas sobre a pandemia do novo coronavírus em Santa Catarina e sobre a atuação aqui dos deputados estaduais nesse sentido. Agora chegou aquele momento que a gente dá uma olhada na agenda da semana, né? Vamos ver o que tem. A gente já falou um pouco do que aconteceu hoje, né, Gisele? E a partir de amanhã, terça-feira, o que a gente tem na agenda aqui do Parlamento? Então, a gente já tem ilustração aí para mostrar para vocês. Na terça-feira, às 8h30, a gente tem reunião da Comissão de Agricultura, às 9h, reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho. Lembrando que essa reunião conjunta deve definir como vai ser realizada essa audiência pública da Reforma da Previdência na próxima segunda-feira, né? Às 10h da manhã, reunião da Comissão de Constituição e Justiça, às 2h da tarde, a sessão ordinária e às 5h30 da tarde, reunião da Comissão Mista do Magistério. Já na quarta-feira, a gente começa com atividade às 9h da manhã, quando tem a reunião da Comissão de Saúde. Na verdade, na terça-feira ainda, agora sim, quarta-feira. Exatamente, agora mudou. Na quarta-feira, reunião... Vamos lá, quarta-feira, 9h, reunião da Comissão de Saúde, às 9h também, reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, às 10h30, reunião da Comissão de Finanças, à 1h da tarde, reunião da Comissão de Economia, às 2h da tarde, sessão ordinária, às 5h30 da tarde, reunião da Comissão de Educação e também, no mesmo horário, reunião da Comissão de Pesca. Já na quinta-feira, então, está programada a sessão ordinária às 9h da manhã de quinta-feira, direto aqui do plenário Osni Regis. Lembrando que todas essas atividades vão ter transmissão e cobertura completa dos nossos veículos de comunicação. Exatamente, transmissão ao vivo e depois você pode acompanhar também todas as nossas reportagens e nos meios de comunicação da Assembleia Legislativa. O programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. Para todos, uma boa tarde. Música 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 Música